Ainda sem saber qual profissão seguir, Paulo, que tem 18 anos, decidiu fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. Porque entre Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, que é os direitos que falam inglês, os principais, não os únicos países, eu pensei nos Estados Unidos porque eu tenho vontade de conhecer cultura de lá, eu acho mais próxima do que Canadá ou Inglaterra. O Canadá e a Austrália são os países mais procurados para intercâmbio. São lugares que permitem que o estudante trabalhe durante o curso. O Vinícius ainda está escolhendo o país. Ele quer levar a mulher e o filho para uma jornada de três meses de estudo. Além de professor, eu sou estudante, então eu leio muito artigos em inglês e, às vezes, quando eu vou em alguns eventos, sempre tem palestras em inglês, pessoas de outro país, então eu sinto um pouco de dificuldade, às vezes, de ter uma conversa mais aprofundada de alguns assuntos. Então eu acho que vai me facilitar nisso. A feira de intercâmbio ficou cheia de jovens pesquisando valores e escolas para realizar o sonho de estudar fora do Brasil. Eu estou indo para poder conhecer novos lugares e aprimorar meu inglês. É um sonho estudar fora? Sim. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, o mercado de educação estrangeira cresceu 23% em 2017. Foram mais de 300 mil pessoas viajando para fora do Brasil para estudar. O curso de idioma é o mais procurado e a qualidade de vida é o principal motivo apontado pelos estudantes. O investimento para um curso no exterior custa, em média, 20 mil reais. No ano passado, o brasileiro movimentou cerca de 3 bilhões de dólares em programas educacionais. Vale a pena o investimento, porque além de você melhorar uma nova língua, eu falo que aprender uma nova língua é só um bônus. Porque na verdade você vai amadurecer mais, você vai viver em um lugar diferente, com pessoas diferentes, forma de pensar diferente, comida diferente, clima diferente. E tudo que é diferente te faz crescer. Então você precisa fazer um exercício de adaptação a essas coisas. E isso faz com que você amadureça tanto pessoalmente quanto para o mercado de trabalho. A Valeça se programou para o intercâmbio. Depois de perder o emprego, a nutricionista fez um planejamento para estudar na Austrália. Fui me apaixonando, estudando na Austrália, entrando em vários Instagrams, Youtube que tem, que o pessoal que mora lá, que isso é muito importante também, às vezes, para você ir conhecendo a cultura de lá. E foi quando eu me apaixonei e seis meses depois que eu me organizei, toda a parte do visto e tudo, que eles conseguem dar um suporte muito bom para a gente, eu fui para lá. Ela passou um ano fora e teve experiências incríveis. Viajou, conheceu novas pessoas e aprimorou o inglês. Conhecer essas outras culturas, estar mais preparada até, eu falo que, até para escutar o próximo. As amizades que eu fiz lá, se a gente for para a apresentação, são de curto prazo, mas são amizades que são fortes, porque, querendo ou não, eles estão passando as mesmas situações que a gente. Então, é muito enriquecedor. E a Valeça já está com as malas prontas para voltar para a Austrália, sabe? Foi só uma visitinha? Sim, eu vim passar um mês aqui, vim de surpresa, inclusive, sustei minha família toda, mas está sendo ótimo passar esse tempinho com eles. Eu faço tudo para estar com eles o tempo todo, mas estou voltando. Agora, para um novo desafio, porque eu fiz o inglês e agora eu vou começar um curso de business. Então, assim, é um novo desafio, é um novo, é um recomeço de novo, é como se eu estivesse fazendo um outro intercâmbio. E cada dia lá é um aprendizado diferente, então é o que vale a pena. E aí E aí E aí E aí